Desmatamento na Amazônia registra a menor taxa da história, mais de 170 milhões de reais para o combate à dengue. Número de casos graves da doença caíram 64% em relação ao ano passado. E veja também, pesquisa revela redução no número de casos e mortes por câncer no país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Encontro discute prevenção à violência contra a juventude negra. 11 estados vão receber incentivo para programas de inclusão digital. Simples Nacional registra número recorde de adesões ao sistema. Já são mais de 4 milhões de micro e pequenos empresários. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O número de casos graves de dengue este ano registrou queda de mais de 60% na comparação com o ano passado. E para ajudar a melhorar as ações de vigilância e controlar ainda mais a doença, o Ministério da Saúde está repassando a estados e municípios 173 milhões de reais. Os dados que foram divulgados nesta terça-feira no Balanço Epidemiológico do Ministério da Saúde apontam uma queda de 64% no número de casos graves da dengue em comparação com 2011. De janeiro ao início de novembro deste ano, foram confirmados cerca de 3 mil casos graves da doença contra mais de 10 mil no mesmo período do ano passado. Isso mostra que o trabalho integrado do Ministério da Saúde com os estados e municípios, sobretudo não só de ir atrás do controle do mosquito, de onde está o foco do mosquito, mas também integrar a rede de saúde, preparar os profissionais, garantir o tratamento, formar profissionais, papel das UPAs 24 horas, das unidades de base de saúde, foi fundamental para essa redução de 80% nos casos graves e redução de 62% nos óbitos por dengue no nosso país nesses últimos dois anos. 23 estados mais o Distrito Federal apresentaram redução no número de casos graves de dengue em 2012. O Amazonas foi o estado com maior redução, 96% em relação ao ano passado. O Distrito Federal, por exemplo, apresentou uma redução de 55%, passando de mais de 3 mil casos em 2011 para pouco mais de mil este ano. O pessoal está muito colaborando e principalmente a parceria do governo em todos os órgãos que estão dando parceria para a gente. São 600 agentes como esses que saem a campo de segunda a sexta-feira para monitorar nas residências os possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e orientar a população sobre como prevenir a doença. Mediante a inspeção, quando nós fazemos, os problemas que a gente vai encontrando, as pessoas é bom sempre estar acompanhando para que a gente vá orientando o que deve ser feito para eliminar o problema. E aqueles que não têm poder eliminar de imediato, a gente faz o tratamento com o produto de flubrenzuron. Eu fico muito preocupada porque eu tenho meus netos, eu criei uns meninozinhos sempre, eu fico preocupada, né? Inclusive ele entrou lá e viu, sempre é emborcado em as vasilhas, algumas coisas que tem encostado, ele não achou nada, nada. Durante o evento também foi divulgado o levantamento de índice rápido de infestação deste ano, que revela que 77 municípios brasileiros estão em situação de risco para dengue, 375 em situação de alerta e 787 foram considerados satisfatórios. Para combater a doença, o Ministério da Saúde vai repassar mais de 170 milhões de reais aos estados e municípios para qualificar as ações de vigilância, prevenção e controle. Já está sendo lançada a campanha de 2013 com o slogan Dengue é fácil combater, é só não esquecer. A questão chave é a mobilização da população. A maior parte dos focos do mosquito estão dentro da casa das pessoas e a mobilização da comunidade também é muito importante para identificarmos rapidamente quando tem sinais e sintomas em caminhar para as unidades de saúde. E aí o papel das prefeituras é fundamental, porque eles que estão lá mais próximos da população, mais próximos das comunidades. Dor de cabeça, dor nas juntas e manchas vermelhas pelo corpo são alguns dos sintomas da dengue. Em caso de suspeita, o Ministério da Saúde recomenda tomar muito líquido e procurar uma unidade de saúde. E hoje, no Dia Nacional de Combate ao Câncer, foi divulgado um estudo que mostra redução de novos casos e de mortes por câncer de colo do útero nas principais capitais brasileiras. Também houve queda nos casos de câncer de pulmão. A redução se deve à eficácia de programas de prevenção à doença e também a campanhas de combate ao tabagismo. Os números são do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, e todas as informações sobre a pesquisa estão na internet. O desmatamento ilegal na Amazônia atingiu a menor taxa anual dos últimos 23 anos e, pela primeira vez, ficou abaixo dos 5 mil quilômetros quadrados. De agosto de 2011 a julho deste ano, a área degradada foi de 4,6 mil quilômetros quadrados, o que representa uma redução de 27% em relação ao período anterior. Em 2004, o Brasil assumiu a meta voluntária de reduzir o desmatamento na Amazônia Legal em 80% até 2020, com a diminuição da área desmatada para 3.900 quilômetros quadrados. Com os números divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente, falta apenas 4% de redução da área desmatada para atingir a meta, oito anos antes do prazo. Eu ouso dizer, com o ministro Raul, que é a única boa notícia ambiental que o planeta teve esse ano, do ponto de vista de mudanças do clima, porque é um país que está cumprindo o seu compromisso, mais que cumprido, antecipando e fazendo com que a gente possa eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia, que é a nossa meta, que está projetada para 2020. Mas acho que, fundamentalmente, tem um grande marco aqui, que é jogar o desmatamento abaixo de 5 mil quilômetros quadrados. E para aumentar a eficácia na fiscalização contra o desmatamento, uma novidade. A partir do ano que vem, os agentes do Ibama vão usar esse aparelho aqui para realizar as atuações. O aparelho é interligado com satélites e a multa sai na hora. Em breve, as licenças ambientais vão ser emitidas com um código de barras. O aparelho vai fazer a leitura do código. E caso a licença seja irregular, emite a multa na hora. O sistema eletrônico custou cerca de 15 milhões de reais. E também vai ser usado no controle ambiental, combate a incêndios e no cadastro ambiental rural. Para o Ministério do Meio Ambiente, o novo aparelho vai ajudar a evitar que processos abertos contra empresas que desmatam sejam arquivados por erros que anulavam o processo. Basicamente, hoje, quando a gente vai em campo, ele carrega uma série de informações em papel, livros, equipamentos de GPS, calculadora, coletando de utilização, para que ele possa fazer o trabalho em campo manualmente, lavar autos de infração manualmente. E tem, muitas vezes, maiores dificuldades em tomar decisões e identificar informações em campo. Com a implementação do projeto, além de você reduzir esse volume de materiais e equipamentos que ele vai ter que levar em campo, mas, sobretudo, se ganha na qualidade do trabalho. A partir de amanhã, o encontro vai debater políticas públicas voltadas para o setor de comércio e serviços. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre esse evento. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esse evento, o Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para Comércio e Serviço, é promovido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E quem conversa com a gente sobre este assunto é o secretário de Comércio e Serviços do Ministério, Humberto Ribeiro. Secretário, qual é o objetivo deste simpósio? O que é que vai ser discutido nesse encontro? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todas, a todos. Nós estamos muito felizes com a realização, exatamente nesse período do ano, de um primeiro grande simpósio brasileiro de políticas públicas para o setor terciário, que é quem, em última instância, atende ao cidadão brasileiro, promove o bem-estar do nosso povo, através da disponibilidade de bens, serviços, e justamente nessa época. Quer dizer, terminamos agora, no mês de novembro, um período de grandes promoções no varejo brasileiro, o início do Natal, as famílias se reúnem, o turismo também se aquece com a temporada de férias nas escolas, enfim, é um período de renovação e de grande satisfação por parte de todos os cidadãos e cidadãs. Nesse sentido, o Ministério do Desenvolvimento, em parceria com 11 outros ministérios, realiza esse grande simpósio, trazendo em conjunto trabalhadores, empresários, instituições da sociedade civil, associações, mais de 100 presidentes de sindicatos, associações, diversas entidades de classe de todo o país, aqui em Brasília, num total de praticamente 2 mil pessoas reunidas nesse grande simpósio. O objetivo do nosso Ministério, então, em síntese, é o de promover o bem-estar do cidadão brasileiro, mas discutindo as políticas públicas que fortalecem o setor terciário do nosso país. As inscrições ainda estão abertas, como é que faz quem quiser ainda participar, como é que deve se inscrever? As inscrições podem ser feitas através do site simbrax.abdi.com.br As inscrições estão abertas até o momento de início do evento, amanhã às 14 horas, no dia 28, às 14 horas, e o evento tem o período de duração dos dias 28 e 29, realizado aqui em Brasília, no Centro de Convenções Brasil 21. Nós teremos discussões ligadas à relação de consumo, a crédito, a relações de mercado, a qualificação profissional, a questão das relações do trabalho, muito importantes, quer dizer, toda a dimensão do capital humano para o setor terciário brasileiro. Enfim, diversos temas, são mais de 30 painéis envolvendo todas essas lideranças especialistas dos diversos setores, reunindo, então, empresários, empreendedores e, principalmente, também com o objetivo de atenção especial à micro e pequena empresa e à simplificação das relações da burocracia, das relações dos empreendedores com o Estado brasileiro. Também agradeço, então, aqui ao secretário, lembrando que o site que o secretário mencionou agora há pouco não tem o www. www.simbrax.abdi.com.br. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Governo e sociedade se unem para propor medidas com o objetivo de reduzir a violência contra a juventude negra. Um plano será apresentado para diminuir os índices de criminalidade. A violência contra a juventude negra preocupa autoridades e representantes da sociedade civil que estão reunidos em Brasília para discutir como combater o problema. Nesta terça-feira, foi realizado, no Palácio do Planalto, o segundo encontro que traça estratégias para o Plano Juventude Viva. Dados do Ministério da Saúde revelam que, ao longo da última década, os índices de violência contra a juventude negra vêm crescendo. Enquanto as mortes de jovens brancos caíram de 9.200 em 2000 para 7.000 em 2010, a morte de jovens negros cresceu de 14.000 para 19.200 no mesmo período. Os números da violência no Brasil, os números da violência contra a juventude, e particularmente com a juventude negra, não nos deveriam deixar dormir em paz. Nós não podemos aceitar como um fato dado. E o que nós estamos aqui elaborando e realizando é exatamente uma das respostas, ao lado do programa Brasil Mais Seguro, que o Ministério da Justiça está levando, que o Ministério da Cultura e tantos outros ministérios estão levando, é uma das respostas para atacar a raiz desse problema. O Plano Juventude Viva conta com a parceria do Estado de Alagoas. O Estado foi escolhido para iniciar o projeto porque tem altos índices de mortalidade juvenil negra. Hoje foram apresentadas algumas ações direcionadas para jovens entre 15 e 29 anos, do sexo masculino, de baixa escolaridade e moradores de bairros com os maiores índices de homicídios. Além de apresentar tudo o que já foi feito em relação às políticas e programas para jovens negros, houve também o lançamento da campanha Juventude Viva. A intenção é convidar a sociedade a participar com ideias para o enfrentamento da violência contra a juventude e para a valorização dos jovens brasileiros. Nós não queremos só executar ações concretas, queremos também mais dialogar com a sociedade e superar o senso comum e a banalização da violência no nosso país. Para a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, enfrentar a violência contra a juventude negra é um desafio. Esse aqui me parece ser um dos planos mais desafiadores que nós temos dentro do governo da presidenta Dilma Rousseff, porque se trata de uma questão que, na verdade, nunca foi amplamente assumida ou reconhecida pela sociedade brasileira. O dado nessa pesquisa de opinião que mais nos chamou a atenção foi que as pessoas entrevistadas, colocadas diante de algumas afirmações para dizerem se concordavam ou não com essas afirmações, responderam mais da metade das pessoas, 55% das pessoas, responderam que concordavam com a afirmativa de que a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte violenta de um jovem branco. E a ministra Luísa Bairros destacou hoje no programa Bom Dia, Ministro, o trabalho do governo federal para conceder títulos de terra para as comunidades quilombolas. A ministra explicou que muitas dessas áreas não pertencem à União, o que torna o processo de concessão mais lento. Nós temos programado agora, para o início de dezembro, uma reunião que vai envolver os institutos de terra dos estados, mais o INCRA, a CEPIR, a Fundação Cultural Palmares, que é responsável pela certificação das comunidades, e nós esperamos, através dessa reunião, mapear um pouco quais são os problemas, quais são as dificuldades que esses institutos de terra têm tido, de maneira que nós possamos criar condições, especialmente recursos, para serem repassados a esses institutos e eles atuarem de forma ainda mais coordenada do que acontece hoje com esse trabalho do INCRA. Mais de 16 milhões de trabalhadores com direito ao abono salarial do PIS-PASEP já sacaram o benefício no valor de 622 reais, o que representa uma cobertura de quase 80% com destaque para a região nordeste, que pagou o benefício a mais de 3 milhões de trabalhadores, totalizando 2 bilhões e 200 milhões de reais. Mais de 20 milhões de trabalhadores têm direito a receber o benefício. Eles devem estar cadastrados no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado com carteira assinada ou sido nomeado efetivamente em cargo público durante pelo menos 30 dias no ano base e ter recebido, em média, até dois salários mínimos de remuneração mensal durante o período trabalhado. Para retirar o dinheiro, basta apresentar um documento de identificação e o número de inscrição no PIS ou no PASEP. O prazo vai até 28 de junho do ano que vem. Já estão abertas as inscrições para a edição deste ano do Prêmio Pontos de Memória, que faz parte do programa de apoio aos museus. A repórter Carolina Becker está com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus e traz para a gente as informações. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. O objetivo da premiação é estimular que ações possam serão premiadas 50 iniciativas de povos, comunidades e grupos em ambientes nacionais. Também serão premiadas mais 10 iniciativas de brasileiros no exterior. Eu converso agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, José do Nascimento Júnior. Como será essa segunda edição do Prêmio Pontos de Memória? Qual que é o objetivo dessa premiação? Boa noite. Boa noite. O objetivo da premiação é estimular que ações de memória nas comunidades populares, tradicionais, indígenas, afrodescendentes, nas comunidades brasileiras no exterior, possam trabalhar ações de memória para resgatar sua identidade e sua memória. Então, são ações populares, vários tipos de iniciativas educacionais ou mesmo de contadores de história que possam recuperar a memória dessas comunidades que é tão importante para a constituição da identidade nacional. Quem pode participar e como se inscrever neste prêmio? Bom, todas as comunidades populares e comunidades de brasileiros no exterior, para os pontos de memória no exterior. As pessoas podem buscar no site do Ibram, www.museus.gov.br, o edital e assim conseguir se inscrever até fevereiro do ano que vem, a possibilidade de se inscrever e colocar os seus projetos para que a gente possa, de fato, constituir essa rede de memória importante para o país. Como que vai ser essa premiação? O prêmio é em dinheiro? Tem algum requisito para concorrer? Bom, são instituições ou indivíduos, dependendo da categoria, e são prêmios de 50 mil e 30 mil reais para exatamente estimular essas ações que já ocorrem em comunidades populares ou em comunidades de brasileiros no exterior. Obrigada pelas informações. As inscrições para a segunda edição do prêmio Ponto de Memória vão até o dia 14 de fevereiro do ano que vem. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. E o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, anunciou nesta terça-feira os vencedores do prêmio Jovem Cientista, que teve este ano o tema Inovação Tecnológica nos Esportes. Foram premiados jovens talentos do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, que contribuíram para avanços tecnológicos, sociais e econômicos nas atividades esportivas. As premiações serão entregues pela presidenta Dilma Rousseff em dezembro deste ano no Palácio do Planalto. A lista completa dos vencedores está no site do CNPq. Levar internet e inclusão digital a pessoas que não têm acesso à tecnologia como a área rural. Esta é a ideia do Redes Digitais da Cidadania, programa lançado hoje em parceria com governos estaduais. A reportagem é de Ricardo Carandina. O acesso à internet por computadores, celulares ou outras tecnologias não faz parte da realidade de aproximadamente metade dos brasileiros. A estimativa é do Ministério das Comunicações. E quem está fora da rede não tem as mesmas oportunidades que os cidadãos conectados. Quando a pessoa está com fome, ela briga, porque isso é uma questão de sobrevivência física dela. Se ela não tem acesso à rede mundial, muitas vezes ela não sabe as oportunidades que ela está perdendo na vida dela de exercer a sua cidadania. Que vai desde a educação, da cultura, do emprego e renda. Então isso é muito perverso. O programa Redes Digitais da Cidadania quer levar a internet a mais brasileiros. E para isso vai apoiar, em parceria com os governos estaduais, projetos que permitam que mais cidadãos tenham acesso à rede. A prioridade é para ações que estimulem o desenvolvimento local e a inclusão social. O Redes Digitais da Cidadania, instituído em agosto, recebeu nesta terça-feira a adesão de 11 estados. O programa vai investir 15 milhões de reais. Inicialmente, 150 projetos vão receber apoio. O foco é para ações de suporte à agricultura familiar, de capacitação de micro e pequenas empresas e de técnicos e gestores municipais, incentivo à inclusão produtiva e promoção da cultura digital. Nós achamos que o grande desafio é universalizar o acesso à tecnologia da informação e da comunicação. Basicamente, ter a internet disponível para todas as pessoas que queiram. E isso vai dar um salto no Brasil em termos de educação, produtividade no trabalho, a forma como o cidadão lida com a informação, todas as possibilidades socioeconômicas, culturais que tem por trás disso. E o Simples Nacional, que simplifica a cobrança de impostos de micro e pequenas empresas, registrou um número recorde de adesões. Hoje, mais de 4 milhões de micro e pequenos empresários já aderiram ao sistema. A loja da Poliana foi aberta há 5 anos. Ela vende coisas que toda mulher gosta de ter, como bijuterias e sapatos. A empresária explica que desde que abriu sempre teve freguesia, mas no começo, ela e a sócia tiveram dificuldades para manter o negócio. O que ajudou a empresa da Poliana a se consolidar no mercado foi o Simples Nacional, um sistema de cobrança de impostos que reduz a burocracia e diminui o valor dos encargos pagos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. A simplificação do pagamento dos impostos hoje é uma guia única, então unificou e para a gente ficou muito mais fácil. A loja da Poliana se enquadra como microempresa. Desde janeiro, o valor do faturamento anual para que esse tipo de empreendimento se enquadre no Simples subiu de R$ 240 para R$ 360 mil. Mais tranquilidade para os microempresários crescerem mais. Eu acho que o Simples ajudou as empresas a se consolidarem e a se manterem firmes no mercado. As consideradas pequenas empresas também tiveram o limite de faturamento anual permitido para se enquadrar no Simples, ampliado em janeiro. Passou de R$ 2,4 milhões para pouco mais de R$ 3,5 milhões. Segundo o balanço do Plano Brasil Maior, o número de empresas optantes pelo Simples Nacional cresceu 6% desde que o limite foi ampliado. Hoje são mais de 4 milhões de micro e pequenas empresas que fazem parte do Simples. Esse é um dos motivos, o aumento do limite do Simples Nacional e o outro foi desde 2009 o microempreendedor individual, que é o novo instituto, que já é o maior programa de redução de informalidade em todo o mundo, reconhecidamente. Nós temos hoje cerca de R$ 2,6 milhões de microempreendedores individuais e esse ano também o limite desse microempreendedor foi alterado de R$ 36 mil por ano, que era até o ano passado, para R$ 60 mil por ano a partir de 2012. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.